Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo de Star Wars Unlimited aqui no Diário Plane em Alta Hoje, mais um vídeo de unboxing, vocês já estão vendo aqui Eu estou com nada mais, nada menos do que duas boxes, duas caixas de Shadows of the Galaxy A mais nova coleção de Star Wars Unlimited Obviamente eu vou abrir apenas uma caixa hoje nesse vídeo A outra caixa vai ficar para o próximo vídeo Então se você não quiser perder esse unboxing aí Que cara, é, é, mano, Star Wars, mano, é isso, é isso Unboxing lindo aqui no canal Se não quiser perder, já se inscreve aí no canal Se já for inscrito ou inscrita, ativa o sininho aí Não marca bobeira para não perder os nossos conteúdos Porque a partir desse mês agora de julho Vamos ter conteúdos aí recorrentes Praticamente, se tudo der certo, toda semana Pelo menos um vídeo de Star Wars Unlimited Não só os unboxings, né, que a gente vai fazer aqui no canal dos produtos, né Com review, obviamente Mas também eu quero começar a entrar um pouco mais No jogo em si, no construído, nos decks, nas cartas novas Então eu quero falar um pouquinho da nova coleção E em breve, muito em breve, vou trazer esses conteúdos para vocês, beleza? Antes de mais nada, para começar, a gente tem que agradecer muito aqui a Galápagos Cara, Galápagos que, desde o lançamento aí de Star Wars Unlimited no Brasil Vem dando um apoio gigantesco aqui ao canal E mandando produtos aqui para a gente poder produzir conteúdo Inclusive, cara, esse playmat maravilhoso aqui, ó Do Dark Saber, né, com o Mandaloriano Foi a Galápagos que mandou de presente também Se vocês quiserem ver mais coisas que a Galápagos me mandou Eu estou postando lá no Instagram Instagram.com.br Me segue lá, a gente está quase batendo 5 mil seguidores E eu estou tentando pegar aí o quanto antes essa marca para o canal Bem importante Então tem bastante conteúdo que eu estou postando Tanto nos stories lá, quanto no feed mesmo Sobre Star Wars Das coisinhas aí muito legais Que a Galápagos mandou Muito obrigado pelo suporte, Galápagos E, dito isso Vamos para esse unboxing Que eu estou ansioso Eu recebi esses produtos aqui Já tem uns dias, né Foi, acho que chegou aqui em casa na quinta ou na sexta-feira E eu não consegui fazer, né Gravar antes Porque, cara, foi uma correria Esse final de semana tivemos Esse último final de semana tivemos aí O pré-release Eu joguei dois pré-releases de Star Wars Unlimited Um lá na Epic, né Parceiraça aqui do canal E o outro na Citadel Loja que fica aqui bem pertinho de casa Que também, cara É uma das lojas que eu estou tendo Mais prazer de jogar aí De visitar aí nos últimos tempos Então eu fiz questão de jogar lá também Galera de lá Com a unidade de lá É muito, muito, muito legal E assim Vamos falar sobre O que nós queremos abrir aqui, tá Bem, para começar assim Eu queria muito abrir a minha primeira É... A minha primeira Showcase, né Que seria Aqueles líderes que vêm, tipo Full Art Foio Com Arte Alternativa São cartas que são extremamente caras Né Eu provavelmente Não ficaria com uma carta dessa Na minha coleção Se eu Se eu abrisse Eu provavelmente iria trocar Por outras cartas Por mais cartas da Pum Até porque Eu estou colecionando, né Eu já estou com quase todas as cartas Da primeira coleção Completas Já tenho a maioria delas também Pelo menos três cópias Para poder jogar Se precisar Então eu quero tentar fazer a mesma coisa Com Shadows of the Galaxy Para a gente poder Ter aí também Material em mãos Ter cartas em mãos Para poder Produzir conteúdo Para poder jogar Etc Eu estou muito, muito animado Com esse jogo Acho que quem vem me acompanhando Ultimamente Sabe disso Dá para perceber O quão animado Eu estou com esse jogo E cara Estou tentando animar a galera Porque assim A previsão aqui Para até o final do ano Pelo menos do que a gente Tem conversado Tem ouvido por aí É que A distribuição A quantidade de lojas Tudo melhora E tudo vai aumentar bastante Então acredito que até o final do ano Star Wars Seja aí Um dos card games Mais jogados Aqui no Brasil Tá Pode me cobrar depois Porque eu tenho Cara Tenho uma confiança Muito, muito, muito Grande nisso E Não à toa Eu tenho jogado aí Cara Muitos jogados Eventos casuais Eventos mais competitivos Ajudado a galera A montar novos decks A enfim Entrar no jogo E é isso que eu quero Se você está começando a jogar agora Ou você não joga Mas é curioso Ou curiosa E quer dicas Quer Cara Quer alguma Alguma coisa assim Deixa nos comentários Quem sabe A minha ideia é trazer Bastante conteúdo Para a galera Iniciante também Então deixa nos comentários Que quanto mais vocês Quanto mais dúvidas Vocês trouxerem Acho que mais eu posso Ajudar vocês Beleza Tirando As showcases Que todo mundo quer abrir Obviamente Cara Tem algumas cartas Na coleção Que mano São aquelas mais requisitadas Que estão bem carinhas Eu até abri aqui A TCG Play Para dar uma olhada Por exemplo A gente tem o Mal A gente tem o Dragãozinho O Crate Tem o Paul Dameron Tem o Snoke Mano Tem muita coisa Ray O Kylo Então tem bastante coisinha Aqui para a gente Poder abrir Que pode Que pode dar bom Então vamos lá Calibrado Tá calibrado Então vamos começar Desejem-me Sorte Porque Ai cara Eu queria tanto Abrir uma showcase Começando aí Com o primeiro Líder O Gar Saxon Cada unidade Aliada Ganha mais um Mais ela Quando está Com o upgrade Interessante O upgrade É um tema muito forte Dessa coleção Já o Base Plays Nessa coleção A gente não vai ter A gente não vai ter Base rara O que eu achei interessante Achei legal Os designers falando Que Eles só vão trazer Bases raras Quando realmente Fizerem sentido Quando realmente Cara Essa carta aqui É absurda No limitado Eu apanhei tanto Para ela Num jogo Do pré-release Lá na Citadel Que fiquei até triste Cara Mas enfim Então assim Nossa hyperspace Fugitive Wookie Então assim Cara Eu achei bem legal Então essa coleção Ela só tem Bases Comuns Mesmo E Enfim Temos as raras Mais Nas outras cartas Nossa primeira rara Aqui Que legal Xanah do Blood Ou Xanah do Blood Provavelmente em inglês Se fala assim Custo 6,4,6 Raio de 2 E quando ela é jogada Ou quando ataca Você pode devolver Um Underworld aliado Que é um tipo Agora Eu esqueci o nome É um trait É um tipo Você pode devolver Para a mão Ou se você fizer Você exaure Um recurso De um oponente Legal Para dar uma Atrapalhada Na vida do oponente Acho bem interessante Bem Como você já sabe Que me acompanha Eu jogo de Boba Fett Que é Amarelo Preto e verde Então Talvez seja uma carta Interessante Para a gente testar No Boba Fett Embora A Fat Fire Spray No mesmo custo Ainda seja uma carta Que me parece Um Power Level Um pouquinho maior E a nossa primeira Foi o Top Target Aqui Upgrade Que é Algo Muito 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 Forte Nessa coleção Primeira Booster Tranquilo Sem muita Coisa Muito Incrível Temos aqui Agora A Fennec Exchange Uma cartinha Bem legal Também Que eu achei Interessante Queria muito Testar Ela Ela A gente paga 1 e vira Ela A gente joga Uma unidade Custa 4 menos Da nossa mão Obviamente Pagando o custo E dá Ambush Então Dar Ambush A unidade Já entrar Atacando É algo Bem Bem Legal Vamos ver Se essa cartinha Vai ver jogo Na primeira Coleção Foram pouquíssimos Líderes Que não viram jogo Assim Competitivamente Falando Sabe De você Ah não Óbvio que tem os Líderes que são Tears Que são os melhores Mas temos outros Que mesmo não sendo Top Topo do Tear Eles também Vem bastante Jogo Eu estou Muito curioso Para saber Nessa coleção Quais são Os líderes Que vão ser Os tops Do Tear E quais são Aqueles que vão Ficar ali Comendo pelas Beiradinhas Eu sinto que A Fennec Exchange É uma daquelas Que vai ficar ali Comendo pelas Beiradas É um Fizz Nest Carta muito boa Para o Limitado Também E a nossa rara É uma Evidência Evidência Of The Crime Evidência Do Crime Ganha controle De um upgrade De custo 3 ou menos E anexa A uma Unidade Elegível Da sua escolha Então roupa Uma carta que me parece Ser boa Para sideboard Uma cartinha Que você usa Contra decks Que usem bastante upgrades Me parece Que é bem provável Que surja um deck Top tier Do meta Talvez não Um dos melhores Mas um deck Legal Deixa eu separar As minhas foils Aqui Eu gosto de separar As foils Para dar uma olhada Depois Então Duas raras Em cartas Ok Acho que nada Tão Animador Por enquanto Não abri 3 booster Por enquanto Até agora Esse é o terceiro Então Até agora Estamos indo ok Boba Fett Com uma nova proposta Eu jogo O Boba Fett Que eu jogo Amarelo E preto Então ele é Cunning E vilania E aqui ele vem com O verde E branco E heróico E heroísmo Quando você joga uma unidade Que tem uma ou mais que words Você pode exaurir Esse líder E aí você dá Mais uma zero Para uma unidade Aliada Nesse turno Interessante Basezinha Azul E aí A gente vem com Aquelas primeiras cartinhas Comuns ali Ó Cargo de Gernal Um dos poucos Reprints Que temos aqui Nessa coleção Olha ele aí De novo Huntnexo Hyperspace Ainda não abri nenhum Hyperspace Foil Vamos ver se a gente vai ter Sorte de abrir Algum Hyperspace Foil De preferência Um raro Alguma coisa assim Bacana Vamos ver E ó Dois Hyperspaces No mesmo booster Caraca Ó Tamo bem Mais um Enfis Neste E a nossa rara Rule with respect Governar com respeito É isso O custo 4 É um evento Comunidade aliada Captura Uma unidade inimiga Que não seja líder Que está Que Que atacou Sua base Nessa fase E é uma carta lendária Olha aí Nossa primeira lendária Cara Assim Não me parece ser Uma carta De power level Forte bastante Para ser uma lendária Talvez por conta Do limitado Isso muda bastante Essa questão de raridade Mas Me parece ser Uma carta boa E não só Uma carta de sideboard Talvez uma carta De mainboard Mesmo Dependendo do deck Uns decks mais controles Com verde Me parece interessante E nosso Grey Squadron De foil Bem Por enquanto Uma unidade apenas E dois eventos Então A gente vai Não Não é dessa vez Que a gente vai ver Uma showcase Bosquezinho Nosso quarto booster Quarto líder diferente Bem legal A ação dele é virar Causão de dano A unidade com bounty Pode ser sua Ou do oponente E você pode dar a ela Mais uma zero Nessa fase Então ele é bem legal Porque Na unidade do oponente Você basicamente É Vai minando A vida dela E se você der O dano Na sua unidade Com bounty O que é perigoso Até porque Fica mais fácil Mais perto Do oponente Poder derrotar ela E coletar o bounty Dela Mas você Dá aquele Mais uma zero Ali legal Para ela Que Enfim Às vezes faz diferença No jogo Dependendo do que você está jogando Principalmente quando está jogando Com decks mais agressivos Chegando aqui agora Na nossa rara Nós temos Mascanata Olha ela aí Custo 1 1 barra 1 Verde e heroísmo Quando você joga outra unidade Você dá um token de experiência A essa unidade Então Para quem quer jogar com decks Mais curvadinhos E ela é Underworld Então Provavelmente pode ser Que seja uma Uma carta interessante Para se jogar Em decks de Underworld Eu fiquei bem animado Jogando de Underworld Eu joguei com o Cad Bane Na sexta-feira Lá na Epic E com uma base verde E tem uma sinergia bem legal Talvez a Mascanata Talvez a Mascanata seja Uma carta interessante Para se testar Nesse tipo de deck Tá E nossa foil aí É um Clã-Ran Rescuer Clã-Ran Rescuer Vamos lá Vamos para o nosso Quinto pack Olha aí Quinto pack Quinto líder Diferente Han Solo Han Solo Han Solo foi o líder Que eu joguei no sábado Lá na Citadel E eu amei a mecânica dele Provavelmente O Han Solo E o Cad Bane Provavelmente serão Os dois leaders Que eu vou mais procurar Informações Para tentar montar Os meus primeiros decks Dessa coleção Tá Ele tem uma habilidade Que é vira Joga uma unidade Da sua mão Ela custa um a menos E você causa dois de dano Então você meio que rouba Na curva Você consegue jogar No turno um Uma carta de custo três No turno dois Uma carta de custo quatro E por aí vai E aí quando a gente pensa Pô, mas dois de dano Machuca bastante a unidade Sim, machuca Mas quando a gente pensa Que tem várias unidades Que tem grit, né Ganham mais ou mais Aero para cada dano Ou outras habilidades Que quando tem dano Marcado nela Elas são relevantes Essa habilidade do Han Solo Aqui pode ser até melhor, né Pode ser até um upside Não é nem um downside Porque normalmente você pensa Ah, pô Vou jogar carta um turno antes O que é muito forte Mas tem o downside, né O drawback Que é você Baixar a sua unidade ali É danificada, né Mas, cara Tem umas unidades aqui Muito, muito, muito fortes Que estão vindo aí com Sei lá A resistência seis, né E aí, cara Você fazer, sei lá Uma navezinha cinco Seis No turno quatro, por exemplo Que foi o que eu fiz No meu deck no sábado É muito, 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 muito forte Vamos ver agora Nossa rara é Mix Olha o nosso Mix aí Mix Mayfield Mayfield Custo dois, dois, dois Quando um jogador descarta Uma carta na mão Você pode causar dois de dano A uma unidade Ou base Só pode usar essa habilidade Uma vez a cada turno Essa é outra mecânica Que vem bem forte Nessa coleção Olha a Bo-Katan Foil Legal Bo-Katanzinha Foil Essa é outra unidade Essa é outra habilidade Outra mecânica, né Da coleção Que vem muito forte Que é a mecânica de descarte Inclusive nós temos Uma cartinha que eu quero Muito abrir Que é uma das mais caras Da coleção até agora Que é o Paul Demeron Tá Cartinha bem forte Bem requisitada E ele Trabalha com essa questão De descarte Tem várias outras cartas Que tem habilidade de descarte Ou quando descarta Faz alguma coisa Tô curioso pra ver Se vai rolar um deck de descarte Que eu acho bem legal Esse tipo de mecânica Outra Fennec Shand Agora uma Hyperspace, né E uma base azulzinha também E a gente continua Vamos, ó Por exemplo Esse cara aqui É um cara que no limitado Dá pra se usar Apesar do Bounty dele Ser muito forte, né Causa 2 de dano na humanidade Mas você fazer esse cara na 2 Um 4, 2 na 2 Se o oponente não conseguir responder Ele bateu duas vezes Ele já é tipo Insano, né 8 de dano, né Outlaw Corona É outra carta que eu joguei também É um 3, 5 Que eu posso fazer ele na 2 Sendo um 3, 3 3, 3 na 2 Com No Space Principalmente no limitado Cara É muito forte Então assim É Esse Esse Ransol Realmente Me deixou bastante animado A gente tem bastante Chew Chewes não Hoje eu ia falar Chewes, né Bastante Wooks Nessa coleção Que tem Bundas enormes, né 6, 7, 8 Então também São outros que podem Talvez jogar Junto aí também Ó o tech Abrimos um tech Custo 3, 2, 5 Olha aí Falando em bunda grande, né Cada Recurso amigo Caraca Ele dá smuggle Pra todos os recursos amigos Pra quem ainda não tá Familiarizado com smuggle Smuggle é a mecânica nova A palavra chave nova Que você pode jogar A sua A sua unidade O seu evento Etc O seu upgrade Do seu recurso E gente Isso é muito forte Se tem uma coisa Que eu já amava No Star Wars Que é essa questão De recursão, né De você Não ficar zicado Porque você tem Seus recursos ali Você escolhe Os seus recursos E todo turno Você tem um recurso Esse smuggle Pra mim Veio pra melhorar Ainda mais Porque você não tem Mais aquele problema Agora de Recursar uma carta No começo do jogo E querer usá-la depois Você provavelmente Vai usar-la depois Pagando um Dois Ou mais Recursos Pra jogar ela Mas você não Perdeu aquele recurso Então esse carinha Que dá smuggle Pra todos os seus recursos Cara, ele é muito forte Fora que ele mesmo Já tem smuggle Ele dá o smuggle Que é o custo Da carta mais dois Então sempre tem Essa Esse custo a mais Também pra não ficar Uma coisa absurdamente Roubada, né E aí uma hyperspace Foil bem legal, né Custa um, dois Dando uma unidade Ou base Não, cara Eu tô muito curioso Pra saber se essa carta Vai jogar Porque normalmente Num ambiente Onde o power level Dos decks É mais controlados Decks de Decks de De dano, né Os decks mais agressivos Que a gente chama Aí os decks de De burn, né No Magic Tem muito isso, né Os decks que dão Dano direto E não se preocupam muito Com o companheiro Só quer bater E matar logo Cara, dois de dano É uma coisa Que pode ser relevante, né Fiz um pouco de suspense Pra virar aqui, né Vai que era uma Um showcase Mas não era Só um rondo Onaka, tá Quando você Joga uma casa No smuggle Você pode exaurir o líder E aí você Dá um token De experiência A humanidade Bom Não é uma carta Que eu achei muito boa Pro pré-release, tá Não vi ninguém Jogando com esse cara Mas, tá Não diria Que eu Não descartaria Testar Esse cara aqui Numa build legal, não Ó Aqui tá um ótimo Exemplo de uma nave Que 4-6 Que daria pra fazer Lá no turno 4 Por 4-4 Se você tiver a iniciativa Quando ela entra A certa comunidade Se você tiver a iniciativa Dá mais 2, mais 0 Então é uma carta É uma carta muito boa Muito forte Pra mim, inclusive Potencial de De ver jogo aí Ó, 5-5 também Que tem grit Ó, esse Wookiezinho 2-8 Meus amigos 2-8 Cara Muito, muito, muito forte Então assim Olha, cara Que legal Eu abri dois dele Um Shadow Um Hyperspace Que legal Então assim Eu particularmente gostei Muito, muito, muito De algumas interações De algumas mecânicas Aqui E eu tô muito curioso Pra testar Esse Frozen Carbonite Também muito legal Você vira uma Uma permanente Ela não desvira Gostei bastante Olha Outra Hyperspace Duas Hyperspace No mesmo booster Que legal, hein E nossa rara é Um Unrefusable Offer Oferta irrecusável Que é um Custo 2 A anexa ao não-líder A unidade anexada Ganha Bounty Joga essa unidade De graça E aí ela Ela entra pronta E no fim da sua Regrouping Frames Você derrota ela Essa carta é legal Por quê? Porque ela De qualquer forma Ela 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 é uma remoção Entre aspas Mas que você Aproveita a carta Do oponente Uma vez Antes dela Dela morrer Então se você joga Isso aqui numa carta Ali que tá Que tá prestes a morrer Uma unidade Que tá prestes a ser derrotada Você finaliza ela Ela vem pra você E aí você pode Atacar com ela Trocar Ou então Causar um pouco mais De dano na base Do oponente E aí depois Ela é derrotada E ela não volta Pro jogo A não ser que o oponente Faça alguma Né Algum truquezinho Por enquanto Gente Nada demais Tá Abrimos uma lendária Nessa box E é uma lendária Bem marromeno Então estamos aí Né Sofrendo do mal Do Boxinha Meia boca Por enquanto Outro lugar Saxon Outra base azul E aí a gente vai ter Aqui ó Um 04 Restore 2 Tá Interessante Não muito Mas ó Timely Intervention O Mini SL Galera já deu a pedida Pra essa carta de Mini SL Né Por quê? Porque ela paga um Você dá ambush Pra uma carta na sua mão Né Você joga uma carta Da sua mão E você dá ambush Pra ela E ela tem smuggle Então cara Essa carta aqui Com certeza Né Já posso afirmar Que Olha Essa 5 6 É uma das minhas Favoritas Do limitado Joguei com duas Dela ontem Mano Ontem não No pré-release De sábado Da Citadel E ela deu muito bom Então Eu acho Que essa Essa cartinha ali Aquele evento De costume Da ambush A Mini SL Vai ser uma carta Muito Muito testada Né Não sei se ela vai Realmente Ser uma das cartas Mais jogadas Aí na nova coleção Mas sem dúvidas Eu tenho certeza Que ela vai ser Uma das mais Testadas Esse G11 Aqui também Muito forte Gente Se é 5x5 Quando ataca Ele causa 3 de dano A uma unidade de ground Danificada Se ele for capturado Ou derrotado Se causa 3 de dano A cada inimigo É Não Se ele fosse capturado Ao invés disso Você derrota ele E causa 3 de dano A cada unidade de ground Do inimigo É ridículo Então não dá Para capturar ele Sabe E nós temos aqui O Dr. Pershing Custo 2,05 Vira Causa um de dano A uma unidade aliada E compra uma carta É É uma carta assim Ela cheira muito A A A Dex Controles Aí sim E pô Nosso primeiro booster Que com duas raras Né Porque aí a gente tem Abre aí Um tech Foio Pô Muito legal Muito legal Eu não vou reclamar Como eu falei Eu tô Eu tô Eu primeiramente Gostaria de abrir Conseguir abrir Uma carta de cada Né Lendária Rara Para poder ter A minha pool Fechada com pelo menos Né Uma carta de cada Ali Ter minha coleção Completinha com uma Carta de cada Mas abrir rara Lendária repetida É legal Porque querendo ou não Né A gente vai completando A pool de jogo Também E aí Meu objetivo é ter pelo menos Três cartas De cada De cada Olha a Rey Aí ó Pelo menos Três Unidades De cada carta Né Vira Paga um Né Dá uma Marcação de experiência De poder Dois ou menos Interessante Eu não vi Eu vi pouca gente Jogando com ela No pré-release E não tive o prazer De jogar contra ela E Não tenho muito O que dizer ainda Sobre a Rey Tá Mas Acho que é uma carta Que também Acho que é uma líder Que também vai ser Bastante testada Aí Principalmente ao longo Das primeiras semanas E aí Eu já vou chamar Já vou Já vou fazer Call to action Aqui agora Deixa nos comentários Para eu saber Quais são os líderes Ou estratégias Da nova coleção Que você mais Quer testar aí Nas primeiras semanas Que eu sei Que tem uma galera Que mano Já tem deck Já vem jogando Há um tempão E cara Vai querer testar Coisa nova Eu por exemplo Eu quero muito Já na primeira Segunda semana Conseguir jogar Com alguma coisinha nova Olha Abrimos uma carta legal Em Arctans Assault Cruiser Custo 8 Ela tem ambush É um 7 barra 8 Quando ela ataca E derrota Uma unidade não líder Você coloca A unidade derrotada No jogo Sob seu controle Como um recurso Então ela te dá Uma rampada ainda Mas ela custa 8 Custa bem caro E por último Aqui o Relentless Pursuit Bem legal também Você captura um inimigo Junto com o seu No aliado seu E se for um balde Dá um shield Eu acho essa carta Bem fortinha Acho inclusive Que é uma carta Boa para se testar Em decks amarelos Bem boa Para se testar Em decks amarelos Estamos quase acabando A primeira metade Quase acabando A primeira metade Eu fico animado Assim Vamos lá Entre aspas Fico animado Quando o unboxing Começa assim Não muito hypado Porque eu sei Que tem a chance De dar metade Para o fim Ele ficar bem melhor Então a galera Fica aí até o final Quando a gente abre Tudo que a gente quer No começo A gente sabe Que do meio Para o fim A gente vai ser Só a ladeira baixa Mais uma carta nova Mais um líder novo Lando Calrissian É um líder raro Não vi ninguém Jogando com ele No pré-release Também Você vira ele Joga uma carta Usando Smuggle Ela custa 2 a menos E você derrota Um resource Um recurso Que você Possui e controla Então tipo Se você tiver roubado Do oponente o recurso Por exemplo Aquela navezinha Que a gente mostrou agora Você não pode derrotar Aquele recurso Tem que derrotar O recurso Que você possui e controla Então ele basicamente Ele vai Cara Ele vai te acelerar As cartas com Smuggle Mas ele vai te tirar Recurso Conseguindo fazer Conseguindo fazer Na minha opinião Na minha visão Uma sinergia Onde você consiga Repor esses recursos Então assim Porque por exemplo Um cara que eu Tinha muitas dúvidas Sobre o quão bom Poderia ser Era o Han Solo Da primeira Do primeira coleção Eu ia falar Primeira temporada Mas também pode ser Star Wars Pode ser Primeira temporada E cara Quando eu vi o deck jogar Eu vi que mano Realmente Não é que faça muita falta Se você jogar direitinho Esses recursos Que você perde Mano Não são tão importantes Quanto o poder Que você bota em jogo E olha A nossa rara É a Stolen Lenspeed Custo 1,3,2 Quando joga Se você jogou Essa unidade Da sua mão O oponente Ganha o controle dela E o bounty dela É o seguinte Se você possui Essa unidade Joga ela Da sua pilha De discard De graça E dê Um toque de experiência A ela Então basicamente Assim Você vai jogar No primeiro turno Ela vai pro seu oponente Você vai matar ela Né E aí Ela E aí o bounty dela É você jogar Ela da sua pilha de discard Ganhando um toque de experiência Então você basicamente Se você jogar no turno 1 Pro seu oponente E no turno 2 Matar ela No turno 2 Você vai ter uma 4,3 Na sua mesa Sabe Mas assim Cara Honestamente Honestamente Pô Me parece ser muito rolê Pra carta ficar boa Eu posso estar enganado Tá Posso não estar enxergando A sinergia dela Com outras cartas Por exemplo Por exemplo O que a gente podia fazer É jogar ela Com a habilidade Do Com a habilidade Do 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 Han Não sei se daria certo Mas o Han Ele dá 2 de dano Na nossa unidade Então a gente joga No turno 1 Com a habilidade do Han Ela vai pro oponente E ela já vai pro oponente Morrendo Porque ela vai tomar 2 de dano E aí você já Collecta o balt Então no turno 1 Você já tem Ali uma 4,3 na mesa Se isso puder ser feito Isso aqui é absurdo Se isso puder ser feito Isso aqui é absurdo Alô Juízes Alô galera Que tá estudando aí O As regras a fundo Aí do Do Star Wars Deixa nos comentários Pra eu saber Se isso é possível Porque se isso For possível Meus amigos Isso aqui é bem forte Tá Isso aqui é bem forte Tá É Olha aí o Cadbanizinho Já tinha aberto Acho que 2 dele né Mas Primeiro dessa box Aí nosso Cadban Que é uma carta comum Inclusive Olha aí ó Outra forma De a gente poder matar Aquele veículo Ali né É um veículo Outra forma De a gente matar um veículo É com o 2 de dano Do Darren Darren Raid né Então É mais uma forma Aí também De A gente tentar matar ele E fazer ele voltar Pra gente Ainda no turno 1 Você paga 1 Joga lá E aí paga 1 de novo Com Né Vai ter os 2 recursos Paga 1 de novo Mata ele E aí no primeiro turno Você já tem O bichinho ali 4,3 No seu lado Da mesa Oh Abrimos uma Ray É isso Começamos A falar sobre Unboxing Aqui agora Começamos A falar sobre Unboxing Aqui agora Porque a gente Acabou de abrir Uma Ray Custo 5,4,7 Enquanto Enquanto você Joga essa unidade Você ignora O aspecto De heroísmo Se você controla Kylo Ren E quando ela ataca Você pode Curar 2 de dano De uma unidade Se ela não for Uma unidade Heroica Você dá um Shield Pra ela Então basicamente Ele vem Botando Um Incentivando A gente A montar Deck De Ray Com Kylo Acho Incrível Eu acho Muito legal E aqui Pra mim Pelo menos O que eu vi É uma das cartinhas Mais carinhas Dessa coleção Eu acho que já Tá ali por volta Dos seus 30 dólares Talvez Por aí Talvez Estesse exagerando Talvez Estesse exagerando Vou até dar uma Olhadinha aqui Rapidinho Só pra confirmar Mas acho que A melhor carta É a carta mais cara Ó 28 dólares 28,97 Então é a carta mais cara Que a gente abriu até agora E bem legal Bem legal E clone deserter Como foil Pô Bem legal Nossa segunda lendária Então uma Ray Vamos pra próxima Eu queria muito abrir o mal Né Porque eu queria testar o mal No meu deck De De Boba Fett Né Que eu já tenho Mas outra Fênix Change Acho que é a terceira Que a gente abre aí Vamos continuar Mais um Wookie Wookie é outra coisa Que eu acho que Cara Provavelmente pode rolar Em deck de Wookie Talvez Não agora Mas um pouco pra frente Com mais cartas E é uma parada Que me anima Deck de Mandaloriano Também Nessa primeira coleção O único tipo Né O único trait De unidade Que a gente teve Forte Assim Que na verdade Não é forte Né Mas assim Bem chamativo Era o Trade de Spectre Né Que eu vi Muita gente Tentando jogar De Era Sindula É E é um deck Interessante Mas eu acho Que é um deck Bem difícil De pilotar O deck Da Era Sindula Ou uma Quaira Olha que legal Ou Kira Custa 4 3 5 Quando joga Você olha A mão do oponente E aí Nomeia uma carta Enquanto Essa unidade Vem em jogo Cada carta Com aquele nome Custa 3 a mais Isso é muito forte Isso é muito forte Eu acho que ela tem Potencial pra entrar De main deck Em alguns decks Né E outros decks Talvez ela entra De side Pra poder controlar Melhor Ou poder se Proteger Alguma coisa do tipo Vigilante Pursuit Como uma É Foil Vamos pra segunda metade Tá Segunda metade Que eu acho que É a metade Que promete Eu espero Espero muito Que essa segunda Metade Prometa Porque essa primeira Metade aqui Foi Na minha opinião Um pouquinho fraca Foi boa por causa Da Ray Tá Mas foi um pouquinho Fraca Temos aqui um Bosque Hyperspace Né Pena que não é uma Showcase O Bosque Showcase É o mais caro Até agora Por enquanto Mas Tudo bem Eu só queria abrir um Showcase Precisava nem ser o Bosque Cara Podia ser Qualquer um Tá ligado Era só uma Showcase Pra me deixar feliz Nesse dia de hoje Cara Nesse dia de hoje Ó o Cassian Endor Bonitão Estamos chegando aqui Na Rara Olha Imprisoned Custo 2 A Nexel Não Lider A unidade perde Todas as habilidades E não pode ganhar habilidades Interessante Mais uma carta Que eu vejo muito Como uma cartinha De De sideboard Uma cartinha Que a gente prepara ali Pra jogar contra decks Específicos Interessante Mas também não Não é Olha ele aí O meu primeiro Jabba The Hutt Eu acho que eu não abri Nenhum Jabba The Hutt É o meu primeiro E ele é bem legal Ele é um 2 barra 12 Você vira Escolha a unidade Nesse turno Ela ganha bounty A próxima vez Que você jogar A próxima unidade Que você jogar Essa fase Custa 1 a menos Então você dá um bounty Pra unidade do oponente Mata ela E aí a unidade Que você for jogar Custa 1 a menos Pouquinho parecido ali Com o Han Pouquinho parecido com o Han Vamos ver aqui do lado O outro lado dela Que eu honestamente Não me atentei O ruim dele Que ele vira com 7 Um dos que custam mais caro Se não Ou a unidade Que custa mais caro Pra virar Quando o deploy A ele Outra unidade aliada Captura uma unidade inimiga Que não seja líder Tá Então faz todo sentido Esse deploy dele Ser caro E a ação dele É a mesma Vira Escolha uma unidade Ela só custa 2 a menos Quando ela é derrotada Cara Jabba The Hutt Sem dúvidas É Um dos líderes Que Cara Eu Acho Interessantíssimo Pensar aí Em criar Decks novos Decks focados Nele Gostei do Jabba Gostei Então Tem aquele bicho lá 9-9 do Jabba Olha esse Mais uma remoção Custa 6 Derrota uma unidade É isso Tomei isso aqui No pré-release Obviamente Várias vezes Triste Triste Custa 6 É muito É Mas cara Você faz Você paga 6 Paga 7 Faz aquele bicho lá Gigante Pra ganhar o jogo Porém O oponente vai lá Apaga 6 E destrói ele 100 Chororô Zana do Blood Aqui acho que vai ter duas raras Zana do Blood Mais uma Já tinha aberto uma Abriu a segunda agora Mas essa como Hyperspace Não é foil Mas é um Hyperspace bonito Será que a gente abre uma lendária Junto com essa rara? Outra rara Mas é o Palpatine's Return Palpatine's Return É um evento Que ele É custo 6 Você joga uma unidade Da sua pilha de descarte Ela custa 6 a menos Se for uma force Se for uma force unit Custa 8 a menos Então você pagar 6 Pra voltar uma unidade Da sua pilha de descarte Me parece ser forte Eu usaria essa carta Como sideboard Tá? Eu usaria essa carta Como sideboard Não Não que ela não possa Ser mainboard Dependendo da montagem Do deck Mas os decks que eu jogo Que eu penso agora Rapidamente Eu penso Pô é isso Tipo As vezes você está jogando Contra um deck Que tem muita remoção E essa carta aqui Te dá um gás a mais Beleza? Boa Pô Segundo booster Boosterzinho aí já Impressionando né Com duas raras E é o segundo booster Que eu abro na box Que vem duas raras E por enquanto Até agora Nada Da nossa Showcase Boba Fettzinho Será que está na próxima box? Já vai se inscrevendo No canal Se ainda não é inscrito Ou inscrita Já ativa o sino Ó Vou dar a dica Pra vocês de ouro Tá? Dica de ouro Pô Thiago Gosto muito dos seus vídeos Tá? Mas pô O youtube nunca me avisa Quando você lança vídeo novo Cara O segredo é Você sempre interagir com o vídeo Dá like Deixar um comentário Comentáriozinho Cara Se as vezes você não tem muito o que falar Só deixa um pô Valeu pelo vídeo Então Tamo junto Pô É muito importante E aí o youtube Entende que você gosta Do meu conteúdo Porque você está interagindo Ele vai É Vai Espalhar meu conteúdo Mais pra outras pessoas Também E ele vai sempre recomendar Pra você também Vídeo novo Give in To your Aga Custo um Um evento Que causa um de dano Ao inimigo O controlador A próxima ação do controlador Nessa fase Tem que ser uma ação de ataque Com aquela unidade E ele tem que atacar Uma unidade Se estiver apta Cara Isso aqui é meio louco Você dá um de dano Numa unidade E a próxima ação do oponente É obrigado a atacar Com aquela unidade E uma unidade Bem louco Bem louco Isso aqui é Cara Isso aqui é bem legal Eu não tinha visto Essa carta ainda E uma Hyperspace Foil Nossa primeira Hyperspace Foil Tinha que ser uma Hyperspace Foil Fuarte É Hyperspace Eu sempre Sempre confundo Esses nomes de Hyperspace Eu gosto de falar Fuarte Que eu acho que dá pra entender Mas Eu acho que a nossa primeira Hyperspace Foil E obviamente Ah não Nossa segunda Nossa segunda Daring Ride Né Foi a nossa primeira E bem melhor Do que essa daqui Se tivesse aberto Outra Daring Ride Eu teria ficado mais feliz Essa aqui O cara Me parece Bem sem graça Bem sem graça Olha quem está aqui de novo Mais um rançolinho Então Nada demais Já abrimos É Eu acho que essa coleção Tem uns 10 ou 12 líderes Eu acho Não tenho certeza Se alguém quiser Confirmar pra mim Nos comentários Deixa aí E eu acho que eu ainda Não abri todos Então Ficaria feliz De parar de abrir líder Repetido E começar a abrir líderes Que eu ainda Não abri pra poder Ter aí A Minhas mãos Na minha coleção Todos os líderes Que eu posso Ter Olha Zorri Blizz Tô abrindo bastante Carta amarela Bastante carta de Cunning Zorri Blizz É um custo 5,4,7 É um Underworld Quando ataca Você compra uma carta No começo do Hercule Preface Você descarta uma carta Da sua mão Lembra que eu falei Que descartar Era uma mecânica forte Nessa coleção Que vinha forte Então Esse tipo de coisa Que eu tô falando E ela tem Smuggle 6, né Cara É um Smuggle Bem honesto Se você pensar Que você pode jogar Isso aqui No começo do jogo Como um recurso Sem ter medo E aí depois Você paga 6 No caso Um a mais E vem Ela dos recursos Pra mesa, né E olha aí Só porque eu falei Mais uma Hyperspace Essa aqui Muito boa Essa muito boa Fel the Dragon Você derrota Um não líder Com 5 ou Mais de poder Então isso aqui É pra ir atrás Dos bichões Mesmo Isso aqui Por exemplo Num pré-release Isso aqui É muito forte Infelizmente Não tive a sorte De abrir Ai cara Não tive Não tive a sorte Acontece Não joguei de azul Em nenhum dos dois Em nenhum dos dois dias Temos aqui Mais um bosquezinho Bicho feio Bicho bonito Quer dizer Eu disse feio Eu quis dizer bonito Bicho bonito Outra Delphi Patrol Carta bem legal Aí a gente tem O Deadpool Aqui, né Outro Timely Intervention Legal Acho que eu já Abri pelo menos Minhas 3 dessa Eu queria pelo menos Fechar Três cópias dela Pra já Poder tentar testar Isso o quanto antes Nossa hyperspacezinha aqui Não foio Outro dele normal E estamos chegando Na nossa Rara Ou lendária Mais uma hyperspace Meu Deus Várias hyperspace No mesmo booster Que legal Uh Isso aqui parece bom First light Custo 747 Ele tem grit Cada Nossa Moleque Isso aqui é muito bom Smuggle 7 Causa 4 dano A humanidade Amiga Caraca Esse smuggle dele É engraçado Que você paga 7 É o mesmo custo dele Mas você causa 4 dano Uma humanidade aliada Cara É muito bom Honestamente Muito, muito bom Principalmente você podendo Recursar ele no começo do jogo E depois trazer ele de volta No ruim No ruim você vai dar 4 dano nele Vai ser um 4 barra 3 Que aí tem grit Então vai ser um 7 barra 3 Não, 8 barra 3 8 barra 3 Bem forte Pode morrer pra qualquer peido Isso é verdade Mas Se não morrer Ele tá batendo 8 na volta Bem forte Gostei Mais um boosterzinho Com duas raras Que alegria Que alegria Dr. Pershing A gente já falou dele aqui E ó Estão no mesmo Na mesma categoria aqui Azul com preto É isso É isso Eu que estou querendo Montar um deck controle Tá Eu já tenho um deck Mid-range Que é o deck do Boba Fett Já tenho um deck agro Que é o deck da Leia E agora eu quero montar Um deck Quando gente Eu quase Eu quase me caguei Todo aqui Achando que isso aqui Era uma hyperspace Uma showcase Mas quando eu vi Que não brilhava Eu falei Não é Mas só um Kylo Ren Aí ó É Hyperspace Vira Descarta uma carta da mão Olha a habilidade descarta Que eu falei E você dá Mais dois Mais zero A uma unidade Nessa fase Tá E aí tem várias cartinhas Tem a própria nave Do Kylo Ren Que é muito boa Quando você descarta Você pode jogar ela Tá bem cara Também uma das cartas mais caras E essa unidade Ganha menos um Menos zero Pra cada unidade Pra cada carta Na sua mão Então é A princípio O que me parece É um deck Ele dá deploy Na quatro Bate cinco É um deck Que vai querer ser Muito 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 agressivo Tá Eu cara Ai Eu amo esse jogo Mano Eu tô muito animado Com esse jogo Gente Sério Eu queria muito Testar todos os líderes Cara O Kylo Ren Também é outro líder Que eu queria muito 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 testar Tá ligado Me parece ser Bem legal Bem criativo É E é o que me parece É isso Tá vindo muito A proposta De ter Novos decks Agros Mas Agros Com Conceitos Um pouco Diferentes Esse agro De você É Zerar a mão Rápido De você conseguir Dar dano direto Na 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 base Olha Cara E sim Aí Pô Esse booster Aqui foi preparado Especial Tá Veio o Kylo Ren Hyperspace E a nave Do Kylo Ren A Kylo Style Silencer Custo 2,3,2 A ação dela é a seguinte Se essa unidade Foi descartada Da sua mão Ou do seu deck Nessa fase Você joga ela Do seu Da sua pilha De descarte Então É isso O Kylo Cara Basicamente Vai virar Descartar Essa cartinha aqui Uma das possibilidades De jogar É essa Dá mais 2 Mais 0 Pra um aliado Então Cara Propõe Dá muito dano ali E Ainda paga 2 E volta Ela pra mesa Sendo um 3,2 Cara Fortíssimo E é também Uma das cartas Que tá mais cara Nessa coleção Inclusive Acho que ela tá Mais cara Do que o próprio Kylo Deixa eu dar até Uma olhada aqui Que eu tava com Com ela aberta Aqui 34 dólares 34,82 Quase 35 dólares Então Kylo Tá em Silence Foi a carta mais cara Que eu abri até agora E a segunda A Rey Eu acho que Eu acho que As duas pilhas Estão meio que Empatadas até agora Não sei Tá Não sei Deixa nos comentários Aí pra eu saber Mas eu sinto Que as duas pilhas Elas estão meio Empatadas Por enquanto Mas eu ainda acho Que vai vir coisa boa Nessa última pilha Aqui Tá Ainda sinto Que vai vir coisa boa Ó o porquinho Os Gamorreans Eu gosto tanto Dos Gamorreans Eu acho Eles tão bonitinhos Esses porquinhos Escolhe o jogador Descarta duas cartas Da sua mão Olha aí Tô falando Rapaziada Tô falando Que o bagulho De descarte Vai ser forte Falta só Eles criarem Uma carta Que toda vez Que o oponente Descarta a carta Ou que você Descarta uma carta Causa um de dano A base Do oponente Acho que seria legal Ó Choose Choose sides Escolhe aí Escolhe um lado Sete Você escolhe um Não líder aliado E um Não líder inimigo E aí você Troca o controle Daquelas duas cartas Isso aqui é legal Pô Nossa Moleque Late game Tu tava com aquele bicho Dordôs feio Topo A gente baixou Uma navizona lá Pra ganhar o jogo Paga sete troca Pô Essa carta aqui É irada Irada Gostei muito de ter aberto Essa carta Porque é o tipo de carta Que eu acho que vai cair bem Em basicamente Todos os sideboards De deck verde Eu gostei Gostei bastante dela Por último Rositico Que é um nome Maravilhoso Uma cacofonia maravilhosa Rositico A câmera de vez em quando Ela fica meio preguiçosa Ela não quer fazer o foquinho Automático Não quer Ó Agora foi Ó Ó Pô Aí sim Aí sim Eu falando É brincadeira Olha aqui ó Mais uma Líder rara Que eu não tinha Não abri no pré-release Então é a minha primeira carta Da Kira Ela tem ação Pagando um Causa dois de dano A humanidade aliada E aí dá um shield pra ela Muito bom Paradex De grit Tá E ela é um 0 barra 8 Jesus Cristo E aí ela tem lá ó Grit E quando deploy Você rila né Você recupera todo o dano De cada unidade De cada unidade E aí causa dano A cada unidade Igual a metade do dano Caraca Isso aí Jesus Que complicado Enfim Você cura o dano De todas as unidades E aí depois Você dá metade de dano É arredondado pra onde Né Enquanto Half It's Half Rounded down Arredondado pra baixo Então metade é arredondado pra baixo Interessante 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 Mais uma carta que eu acho que Valeria muito a pena Se pensar Em um deckzinho pra ela Muito 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 legal Passando pra frente aí Vamos Continuar a nossa Nossa Abertura Trondoshan Hunters Hyperspace Bonito No Bargain Cada oponente Cata uma carta Você compra uma carta Que beleza Olha aí ó Basicamente você É um 2 pra 1 Basicamente ó Né E Clan Sexton Gauntlet E agora Nossa rara já Não é nossa rara ainda Cadê a rara Cadê a rara É um Vanbrace Flamethrower É isso Um upgradezinho de custo 3 Dá mais ou mais um E a unidade anexada Ganha Quando ataca Você causa 3 de dano Dividido A sua escolha Entre unidades de ground Inimigas Bem bom isso aqui Tá Bem bom A minha grande dúvida É o quanto Que esses upgrades Eles vão ser Tão bons É A medida que você Gasta Um Você gasta Uma jogada Né Um movimento Pra poder baixá-los E aí Você meio que Deixa A sua unidade Que ganhou o upgrade Ali Cara A mercê De uma remoção De um ataque Etc e tal É Ainda é O tipo de carta Que eu tenho o pé Muito atrás Que são esses upgrades Sabe Ainda é o tipo de carta Que eu tô com o pé atrás Queria saber a opinião De vocês Sobre os upgrades De verdade Eu acho que tem uns Que são muito bons Que valem a pena Principalmente aqueles Que quando entram No jogo Já fazem alguma coisa Sabe Já tem uma habilidade Quando entram É Ou aqueles Que tem um impacto Muito grande Quando o A sua unidade Ataca Né E aí realmente Valem a pena E as vezes Custam pouco Etc e tal A nossa aqui Da Rayzinho Novamente Spice Mines Então eu ainda Tô Muito assim Ó Outro Outro Rivals Fall Bacana Ainda tô muito assim Com o pé atrás Com essa questão Dos upgrades Cara Pra ser muito honesto Muito muito honesto Tem um upgrade Que eu gosto Que é aquele lá De custo 3 O preto e amarelo Que vira a unidade Ela não pode virar É Embora eu acho que Deixar permanente na mesa Causa com que Algumas outras interações Não fiquem tão boas Né Ó o Jabba's Rancor Aí E Olha o cagão aí Ó Ah não é cragão Foi mal Foi mal Custo 666 Quando um inimigo Uma unidade inimiga Ataca a sua base Você dá um shield token A unidade aliada Na mesma arena Que o atacante Caraca Caraca Me parece uma carta boa Me parece uma carta bem boa Custo 666 Já tá bom por aí E toda vez que um inimigo Ataca a sua base Você dá um shield Pra um aliado Naquela área Pô Maneiríssimo Maneiríssimo E um cargo E um Vamos lá Tá faltando pouco Faltam só 3 boosterzinhos O sonho O sonho Uma unidade Se você atacou Com outro Mandaloriano Você causa um de dano A uma unidade Você acaba Causando dois de dano Pode ser na mesma unidade Ou em duas unidades Diferentes Essa honestamente Não é Uma das leaders Que eu Hypei mais não Tá Pra ser muito Muito honesto Porque nessa combinação De cor Eu acho que não tem Por que Quem tá jogando De Sabine Abandonar Sabine Sabe Sendo muito 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 honesto Não acho que a Bo-Katan Seja uma líder Mais Cara Interessante Mas É como eu falei Star Wars Tá no começo E tudo vale A pena Quando A alma Não é pequena Se sua alma Não é pequena E você quer testar Coisas novas No 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 Star Wars Unlimited Inclusive Testar aí Líderes Que parece que não são tão bons Quanto líderes antigos Cara Antigos Vá de corpial É isso Custo dois A Basine Netal 1 barra 3 Quando joga Você olha a mão do oponente Você pode descartar Uma daquelas cartas Se você fizer Aquele jogador Compre uma carta E ela tem O Smuggle 4 Ótima carta Pra se jogar Tá Ótima carta Pra se jogar No No azulão Lá Que eu esqueci o nome Que é amarelo e preto Também Eu achei uma ótima carta Pra jogar aquele tipo de deck Tá Que é um deck Que já tem meio que Essa proposta De ficar manipulando E fazendo o oponente Descartar Acho que essa cartinha Aqui é uma das cartas Que daria pra ver o jogo Não acho que é uma carta Que tá muito cara Eu Eu particularmente É assim Eu vou ver Todas as cartas Que são raras E que não tão Num preço alto Ainda E cara Vou tentar pegar Pra completar a coleção Porque Às vezes Essas cartas Não tão vendo o jogo Mas podem ver Em um deck Ou outro Daqui a 2 3 meses E mano Aí você Deixa eu te pegar Uma carta Às vezes por 5 reais A carta vai Sei lá Passa a custar 40 50 Então vale a pena Galera Dica aí pra vocês Se vocês querem Realmente jogar Querem completar a coleção Não foquem agora Nas cartas mais caras Fora que Nas cartas raras Baratas E aí já completa A coleção com essas cartas E aí Um Trandoshanzinho Faltam 2 Olha O que me dá esperança É que eu ainda tenho Outra box Tá E eu ainda tenho Os boosters Que eu ganhei de premiação Na No pré-release Tá Tirando isso Esse unboxing Aqui já tá acabando E aí ó É Abriu outro Cadbane Não vai ser Aqui Quer dizer Tem mais um booster Pode ser que Caraca Já pensou No último booster A gente tem uma coisa também Se eu abrir Uma showcase Meus amigos Esse prédio Onde eu estou Vivendo Neste momento Esse prédio Vai Cara Vai Vai cair É isso Pô Que isso Sério Seríssimo Vamos lá Será que a gente abre Um mauzinho também Só pra ficar bonito Um mauzinho É agora É agora Um mauzinho Wrecker Wrecker Acho que é uma carta boa A galera Tava falando que ele Era uma carta boa Custo 6, 7, 6 Overwhelm Quando joga Você pode Deftar Deftar Ótimo Você pode Destruir Um resource Aliado Pra causar 5 de dano A humanidade De ground Esse cara Absurdo Esse cara Absurdo Pra mim Pô Esse cara Não é um dos mais caros Meu Deus Esse cara Pra mim Absurdo Gente Esse cara Pra mim Absurdo Custo 6 7, 5 Overwhelm E causo 5 de dano Uma humanidade De chão Uma humanidade De chão 5 de dano Mano Muito forte Muito forte Gostei muito dele Achei Brabo Tá Achei brabo Tá Vamos pra Último Aqui agora Último Meu Deus Será Será Família Showcasezinho Nunca te pedi nada Vai 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 Tururu Não é um showcasezinho Mas ainda podemos ter Um mao Ainda podemos ter Um crate dragon E ainda podemos ter Um pole camarão É isso Será Será que podemos Ou podemos Abrir outra carta repetida Bem fuleira Bem mais ou menos Que é o que eu acho Que provavelmente Vai acontecer Né rapaziada Vamos lá Vamos lá Não vou nem rolar muito não Vamos direto lá Pra rara Ou lendária Só abri duas lendárias Nessa box Isso é bem pouco Eu acho Ah Thiago Mas tá na média Pô não Pra mim Eu queria abrir mais Agora hein Agora hein Agora hein Uau Uh É verde Mas não é Não é vilania É verde É heroísmo General Recon Custo 6,5,7 Quando joga ou ataca Se escolhe uma unidade aliada Se ela tiver sentinela Dá uma experiência pra ela Do contrário Dá sentinela pra ela Nessa fase É o famoso Tranca rua né Deck de tranca rua aí E Pra terminar Um mandalor Mandalorianozinho Então ó Na primeira metade Nos 12 boosters Da primeira metade Não Na segunda A gente abriu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze raras Em 12 boosters E uma lendária Treze raras E uma lendária Sendo que a gente abriu Uma hyperspace E uma foil Então pô A média tá bem legal Bem legal Aqui desse Da segunda metade Tá Treze raras E uma lendária E na primeira metade A gente abriu Uma Separa a array aí Duas Três Opa Uma foia Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Opa Duas lendárias Dez Dez Onze Então a gente abriu Onze raras É isso mesmo né O quanto é Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze raras Sendo uma foil Que é o tech E duas lendárias Eu tinha até esquecido Que a rule O rule With respect É uma lendária Também né Então a gente abriu Array A rule With respect E Kylo Kylo's Style Science Como lendárias E abrimos aqui Onze raras E aqui Treze raras Então no total É vinte e quatro É isso Onze e treze Vinte e quatro Raras Mais três lendárias Eu achei Ok Acho que podia ter sido melhor Tá Não foi tão empolgante A primeira box Que eu abri O primeiro unboxing Desse canal De Star Wars Unlimited Até agora Foi o melhor Unboxing De todos Que foi aquela coisa Absurda Que eu abri Da arte verde Etc e tal Por enquanto Estou né Ainda na ansiedade De conseguir Ter um unboxing Tão bom Ou melhor Quanto aquele Eu achei esse aqui Ok Não fiquei triste Mas também acho Que podia ser melhor Agora eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acharam Será que eu abri Alguma cartinha aqui Que eu Subestimei Pô Não vi que ela é tão boa E talvez ela seja muito boa E vá ver jogo Tem alguma cartinha aqui Que vocês gostaram muito Que eu abri E vocês acham Que eu não Dei tanta atenção Ou tem alguma carta Que eu achei muito legal Que eu falei bastante sobre ela Mas vocês não acham Isso tudo Deixa nos comentários Dá o likezão E não esquece De se inscrever Aí no canal E ativar o sino Porque muito em breve Teremos mais unboxing Mais review Mais guias de Star Wars Dicas de Star Wars Dicas de Star Wars Deck tech Gameplay Muita coisa no canal Sobre Star Wars Unlimited Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Beijo no coração de vocês E até a próxima Valeu!